Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Mazuki. E aqui no canal a gente fala um pouco de tudo, tá? Então se você não for inscrito, já se inscreva, já curte o vídeo logo no começo pra você não se esquecer. E me acompanhe no Instagram que eu vou deixar aqui, tá? No Instagram eu apareço todos os dias, eu interajo com vocês todos os dias. Eu deixo o campo aberto pra vocês fazerem perguntinhas, eu sempre tô interagindo, respondendo todo mundo, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Vocês me perguntaram muito, principalmente quem é mãe, lá no Instagram sobre o desfraude. Pra quem sabe a Júlia já fez o desfraude e foi muito rápido. Então assim, eu vou contar pra vocês o que eu fiz, que ajudou esse processo a ser mais rápido. Porque assim, nossa gente, uma semana assim a Júlia já tava... eu vou contar pra vocês, certinho, tá? Começando do começo, tá? O desfraude da Júlia começou dia 20 de setembro. Então assim, já faz 4 meses que a Júlia fez o desfraude, tá? Totalmente sem fraude, já faz 4 meses. Ah, e uma coisinha antes, tá? Não compare o seu filho com o filho dos outros, tá? Cada criança tem o seu jeitinho, cada criança tem o seu tempo. O respeito e o tempo do seu filho, da sua criança, tá? Não queira comparar, não queira que seja totalmente igual. É porque cada um é de um jeito, tá bom? Não fique frustrada se com o seu filho for diferente. É normal, cada criança tem o seu... cada criança tem o tempinho deles. Então assim, vamos respeitar o tempo da criança, tá bom? Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Desculpem essa cara aqui, tô toda suada, que eu tava lavando o banheiro, limpando casa. Mas enfim, acabou de chegar aqui o troninho da Júlia, a gente vai começar o desfraude dela. E eu comprei no Mercado Livre, tá? Pra quem tiver dúvida. Como eu já falei, né? Aqui na minha cidade é muito pequena, você dificilmente acha as coisas que você quer. E quando acha, feia e encara. Então compra tudo pela internet mesmo. Esse modelinho aqui, ó. Vou deixar pra abrir junto com ela, né? Que é uma das dicas importantes. Deixar a criança participar do processo. Eu queria que ela tivesse participado da compra, pra ela escolher e tudo. Mas como eu já disse, aqui na minha cidade, difícil. Então, eu escolhi lá mesmo na internet. E agora, mas eu vou deixar pra ela abrir juntinho comigo. Pra ela participar, tá bom? Depois eu volto aqui a gravar. Quando ela já estiver acordada, ela tá na sonequinha dela da tarde. E assim que ela acordar, a gente já abre e a gente já começa esse processo. E vão acompanhando aí, né? Pra vocês verem quantos dias esse desfraude vai acontecer. Gente, vocês não vão acreditar. Eu tô muito feliz. De primeira, ela já fez xixi. Como assim? Tá muito moça. E ela ficou toda contente também. Ela fez, mamãe, dentro? Fez. Aí a gente comemorou, falou parabéns. Tá certinho. Que ela fez certo. Que é isso mesmo. E ela ficou mais feliz ainda. Então, é assim. Vamos ver. Sei que de vez em quando vai ter uns escapes. Mas a gente vai estar sempre falando. Ó, vamos assistir. Vamos assistir pra ela fazer sempre ali. Pra ela se desfraudar logo. E olha, tá melhor do que eu esperava. Acho que vai ser muito rápido. Ó, gente. Então, o piniquinho é assim. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Ele é de ursinho. Achei bem bonito. Ó, aqui toca musiquinho. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Aí, aqui é onde a gente tira, né? Ó, facinho. Bem fácil. E eu gostei bastante desse modelo, gente. De verdade. A Júlia, então, amou, amou. Por enquanto, né? Hoje é sábado. Por enquanto, ela... Oi, amor. E por enquanto, ela tá fazendo certo. Ela fez duas vezes só, né? Teve dois escapes aí hoje de manhã. Mas, depois, já fez duas vezes certinho o xixizinho aqui. E é isso, né? Vamos aguardar. Vamos estar esperando pra ver. Que dia que vai rolar esse desfraude total. E é muito interessante com música. É muito interessante com música. Porque a criança gosta bastante. Muito, muito, muito. Então, a música faz toda a diferença. Pelo menos aqui que a Júlia fez. Porque ficou muito mais empolgada. Muito mais legal. Muito mais divertido pra ela. Então, eu recomendo os que tiver musiquinha. Então, meus amores. Hoje já é sábado. E a Júlia, por enquanto, tá reagindo super bem ao piniquinho. De manhã, né? Logo que acordou. Ela fez duas vezes. O escape aí fora do piniquinho. O xixi. Mas, tudo bem. Normal. Ela não tá acostumada ainda. Então, tranquilo. Você não pode brigar com a criança. Tem que estar sempre explicando tudo muito certinho. Mas, aí, depois já fez certinho no piniquinho, né? Agora já são 5 horas da tarde. E ela fez certinho no piniquinho as outras vezes. Então, assim. Né? Vamos dar atenção. Vamos prestar atenção. Vamos acompanhar. Tem que reparar muito a criança. Você tem que estar levando toda hora. Perguntando. Olha, você quer fazer xixi? Olha, não sei o que. E, olha. É um processo assim. Tem que ter paciência. Não adianta. Tem que ter muita paciência. E não pode ficar brigando com a criança. Senão, vai atrapalhar todo o processo. Mas, por enquanto, tá correndo tudo certo. Qualquer coisa eu vim falar pra vocês. Mas, por enquanto, tá melhor do que eu imaginava. Primeiro de tudo. A Júlia, eu percebi que ela já estava preparada para o desfraude. E é muito importante você começar o desfraude quando a criança estiver preparada. Porque antes, cria todo aquele transtorno. A criança fica assustada. A criança chora. Aí, às vezes, a mãe fica brava. Porque a criança faz tempo que tá ali tentando. E não tá dando certo. Tá mijando na roupa. Às vezes, a mãe fica estressada. Aí, a mãe briga. Aí, a criança já fica com medo. Aí, a criança fica fazendo xixi na roupa. Vejo muitas crianças aí de 4, 5, 6 anos que mijam na cama. À noite. E, às vezes, não é por isso. Mas, às vezes, tem muito a ver com o psicológico ali. A mãe, os familiares, tudo ali pressionando. Não sei o que. Antes da hora. Então, primeiro de tudo. Respeite o tempo do seu filho. Ele precisa estar preparado para essa fase. Para esse momento da vida dele. Tá bom? Como eu estava falando. Eu senti. Eu vi que a Júlia já estava preparada para o desfraude. E, então, eu falei assim. Eu pensei em fazer uma coisa mais simples. Porque eu não queria comprar pinico. Por que eu não queria comprar o lutroninho? Porque, para mim, ia ter que ser duas... Ia ter que ser duas... Como eu posso dizer para vocês? Dois processos diferentes. Ia ter que acostumar. Acostumar, ensinar ela ali no piniquinho. E, depois, ia ter que ensinar a parcela para o vaso. Então, eu falei. Vai ser mais fácil. A gente só comprar um assento. E ela fazer no vaso mesmo. E aí, um dia, ela falou. Eu vi que ela queria fazer xixi. Aí, eu coloquei ela no vaso. Para fazer xixi. Ela tinha medo. Ela não sentava. Ela morreu. Não sabia, sabe? Eu não imaginava que ela teria tanto medo. Ela ficou com muito medo de vaso. Ela não queria sentar de forma alguma. Ela ficou muito assustada, com muito medo. E, ali, eu já vi que cancelei essa opção de vaso. Falei, não. Assim não vai dar certo. E, aí, a gente foi e comprou pela internet um troninho. E, aí, o troninho chegou dia 20 de setembro. Que foi no mesmo dia que eu já comecei. E, assim, ela estava tão preparada. Era a hora mesmo. Só não era o lugar certo. Ela não era o que deu o vaso. Mas, o troninho, a hora que chegou, ela ficou encantada. E, eu expliquei tudo para ela. Eu falei. Filha, aqui é para você fazer xixi. A hora que você levantar o xixi, você chama a mamãe. Você avisa que a gente faz aqui. E, o troninho dela toca musiquinha. Então, assim, ela ficou toda contente. Toda animada. E, acho que, por incrível que pareça, na hora que chegou o troninho, ela quis tirar a roupa. Ela quis tirar o short. Ela estava de fralda. Ela quis tirar a fralda. E, quis sentar no troninho. Eu falei. Mas, você quer fazer xixi, filha? Ela disse que queria. Foi assim. Eu não imaginava essa reação dela. E, por incrível que pareça, ela sentou. E, sim. Ela fez xixi no troninho. Eu fiquei assim. E, ela ficou toda contente. O pai dela estava ali na Xtreme trabalhando. E, ela chamou o papai. Mas, tá papai. Eu consegui. Eu consegui. Ela ficou tão animada. Eu falei. Parabéns. A gente bateu. Eu falei. Parabéns. Abraçou ela. A gente comemorou. Não. Para mim, foi maravilhoso. Fiquei muito, muito feliz. Ela também ficou muito feliz. E, aí. Eu joguei o xixizinho fora. Ela foi junto comigo. Eu falei para ela. Fala tchau. Vou xixi. Enfim. Eu acho que, também. Outra coisa muito importante é isso. Geralmente. Tem muita mãe que fala assim. Ai, cocô. Credo. Que nojo. Não sei o que. Faz a criança pegar nojo do próprio cocô. Então, não é assim. Tem que fazer e falar. Fala tchau para o cocô. Não sei o que. Não sei. Eu acho que isso. Foi muito importante. Não fazer ela ter nojo. E, aí. Eu fui conversando muito com ela. A noite. Eu ainda deixava ela de fralda. A noite. Mas, de dia. Não. Ela acordava. Já tirava a fralda. E já ia falando. Filha. Você quer fazer xixi? Vamos fazer xixi. Toda hora. Normalmente. Você tem que ver. Mais ou menos. O período que o seu filho. Sempre está fazendo xixi. Para você estar sempre perguntando. Tem criança que é de meia e meia hora. De quarenta e quarenta minutos. Sempre perguntando. Sempre. Vamos tirar a roupa. Vamos fazer junto. Eu levava ela junto. Eu coloquei o troninho lá no banheiro. E, aí. Eu ia junto com ela. Falava. Vamos com a mamãe fazer xixi. Vamos. E eu estava de meia e meia hora. Ele perguntando. Tirando a roupinha. Falando. Vamos fazer xixi. Você quer fazer xixi? Faz. Você consegue. Então, assim. Acho que é muito importante também. A mãe está ali. Tipo. Junto. Para ela ver que é normal. Está todo mundo ali. É tudo muito simples. Então, eu ia fazer junto com ela. E ela foi indo. Aconteceu, sim. Alguns escapes. Deu para eu perguntar. Filha. Você quer fazer xixi? E ela fala. Não. E daqui a cinco minutos. Ela fazia um xixi ali. Na roupa. Aconteceu, acho que umas quatro. Cinco vezes. E para mim foi super normal. Acho que super ia acontecer. Super ia acontecer. Eu já estava assim. Preparada para isso mesmo. Mas uma coisa que eu não fiz. Foi brigar com ela. Que eu sei que muita mãe briga. Mas não sei o que. E briga. E fica brava. E criança. Eu não briguei. Eu mostrei para ela que estava errada. Eu falei. Nossa filha. Mas por que você não foi lá no troninho? Olha. Você está toda molhada agora. Você gosta de ficar molhada? Olha aí que ruim. Agora a gente vai ter que tomar banho. Você molhou tudo a roupa. Molhou tudo a sua perna. Sabe? Eu falei. Nossa filha. Olha que ruim. Então. E fui falando sempre isso. Quando acontecia. E. E fomos indo, né? Sempre ali persistente. Sempre perguntando. Sempre levando. E. Às vezes acontecia um escape. Estou falando durante uma semana isso aí. Durante a primeira semana. Primeira semana. Teve durante a semana uns quatro ou cinco escapes. E foram os únicos também. De dia. E. Eu ainda tinha receio de sair com ela. Sem fralda. Então quando a gente saía. Para ir na minha sogra não. Para ir na minha sogra. Eu sempre ia sem fralda mesmo. Eu levava um piniquinho. Colocava lá no meio da minha sogra. E levava para assistir lá. Mas quando a gente ia. Por exemplo. Comer um espetinho. Comer pizza. Comer um lanche. Eu levava ela de fralda. Porque eu ficava muito assim. Como é que vai fazer. Se ela quiser fazer xixi. E se ela fizer xixi na roupa. E aí. Então assim. Depois da primeira semana. Primeira semana. Aconteceu os escapes. Na segunda semana. Já não teve mais. Ela já não. Ela sempre. Eu sempre lembrava ela de ir no banheiro. Ela sempre falava que queria ir. Fazia certo. Mas a noite. Ela ficava de fralda ainda. E aí. Ela acordava seca. Todos os dias. A fralda sequinha. Falava. Gente. Ela já está pronta para tirar a noite também. Ela não estava. Gente. Xixi à noite. Mas eu falei. Enquanto tem fralda. Eu vou deixar ela usando a fralda à noite. A hora que acabar a fralda. Não vou comprar mais. E a gente já faz. Esse outro processo também. E aí. A fralda acabou. E aí. Começou o outro processo à noite. Acho que já na segunda semana. Assim mesmo. No desfraude. Que estava no desfraude de dia. Ela já fez o à noite também. E aí. Eu conversei muito com ela. Foi filha. Porque ela dorme a noite inteira. A Julia. Graças a Deus. É muito tranquila. Ela dorme a noite inteira. Mas eu expliquei para ela. Foi filha. Oh. Você está vendo. Você está sem fralda. Você vai dormir sem fralda. Se você tiver vontade de fazer xixi. Vai lá no quarto da mamãe. Chama a mamãe. Fala. Mamãe. Quero fazer xixi. Mamãe. Ela falou. Tá bom. Ela fazia que tá bom. Ela fazia que estava entendendo. Foi bom. Mas eu já imaginei que ia acontecer. Queria acontecer alguns escapes também à noite. Porque é normal. E aí foi. A primeira noite não teve xixi. Ela acordou sequinha. Ela acordou falando que ia fazer xixi. Eu corri. Pus ela no troninho. Ela fez xixi. Nossa. Eu fiquei feliz pra caramba. A gente comemorou. Eu canto. Nossa. Eu abracei ela. Falei parabéns. Foi incrível. E aí. Na segunda noite. Eu não lembro se foi na segunda. Se foi na terceira. Mas a noite. Aconteceu nos dois escapes. Naquela semana. Ela fez xixi de madrugada na cama. Que ela. Não sei. Eu não sei. Se ela sonhou. Que estava indo no banheiro. Sei. Porque ela já entendia. Que. Que ela tinha que fazer no troninho. Sabe. Ela só tinha entendido. Então eu não sei porquê. Mas eu expliquei pra ela. Eu falei. Não filha. Tá tudo bem. Que ela começava a chorar. Ai mamãe. Eu fiz xixi na cama. Aqui na segunda. Eu falei. Não filha. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente vai trocar. E o pai dela trocava o lençol. Enquanto ele trocava o lençol. Eu trocava ela. E conversando. E eu falava. Filha. Olha. Não tem problema. Mas a próxima vez. Você vai no quarto chamar mamãe. Que a gente não precisa tomar banho. A gente não precisa. Ter esse. Né. É. Eu não posso dizer. Acabar meio que. Perdendo o soninho. O seu soninho. E ela ficava escutando. E. Mas ela não tem problema com o sono. Eu. Dava banho nela. Trocava a roupinha. O lençol. Trocava o lençol. Trocava ela pra cama. Ela dormia de novo. E aconteceu só duas vezes. Esse escape. A noite. Do xixi. E aí também. Passou. E aí. E quando acabou a fralda. Né. Que eu até esqueci de falar. Eu parei também. De. Eu não comprei mais. Então eu parei de colocar a fralda nela. Pra gente sair. Pra comer. Essas coisas. E aí. O que eu fiz. Eu levava o troninho. Dentro do carro. E quando ela falava que queria fazer xixi. Porque ela falava. Uma xixi. Xixi. Ela já falava. Né. Aí eu pegava. E levava ela dentro do carro. O troninho no banco. Ela sentava. Fazer xixi lá dentro mesmo. Eu limpava com lenço. Deixia com a xixi de novo. E pronto. É assim até hoje. Quando a gente via pra esse lugar. Eu levo o troninho. E ela faz. No troninho dentro do carro. Porque o troninho. Ela faz ali dentro. Não vaza. Não tem como. Entendeu? Então ela faz ali dentro. Limpava. E pronto. Então assim. Então foi muito simples. Foi mais rápido do que eu imaginava. E foi assim que aconteceu. Não brigando com ela. Sempre explicando certinho. Sempre quando ela fazia certo. Falava parabéns. Comemorava. E ela já estava pronta também. Eu já senti. Já vi que ela estava pronta para o desfrago. Então foi no tempo dela. Na hora dela. Eu acho que isso também é muito importante. Então foram essas as coisinhas. Que são bem simples. Mas faz toda a diferença. Espera o momento certo do seu filho. Quando você começar. Se explica para ele. Conversa certinho. Conversa várias e várias vezes. Acredite. Seu filho é mais inteligente do que você imagina. Ele entende o que você fala. Explica. Explica. Conversa sempre. Se fizer errado. Não brigue. Não brigue com ele. Não faça ele ter nojo. Porque também é ruim. Enfim. São coisas pequenas. Mas que no final. Todas essas coisinhas. Fazem uma diferença grande. Tá bom? E então é isso. Qualquer dúvida. Vocês podem me mandar lá no meu Instagram. Eu sempre respondo as mamães por lá. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.